Vamos para o signo de aquário agora. Aquarianos e aquarianas, como será a semana de vocês? Vamos abrir aqui, embaralhando. Aquarianos e aquarianas, muito brilho nos caminhos do amor para os aquarianos e aquarianas, tá? Então o que você deve fazer, inclusive, se você não tem ninguém nesse momento que está nos assistindo aí? Mostrar o seu brilho. Mostrar para que você veio. Brilhar. Traz esse brilho na sua vida. Não deixa opaco, não deixa esquisito, mesmo porque para alguns aquarianos e aquarianas que estão nos assistindo, pode ser que o financeiro esteja causando essa falta de brilho. O financeiro pode estar causando uma quebra, uma capenga, você está meio capenga. Deixa a coisa fluir de outra forma. Separa uma situação da outra e faça com que o seu relacionamento flua, porque aí você pode ajudar o seu financeiro também, energeticamente falando, tá bom? Na saúde, obstáculos que possam estar acontecendo serão transponíveis, tá? Você vai conseguir mudar esse quadro, você vai conseguir melhorar a sua saúde se estiver passando por algum problema. Para outros aquarianos e aquarianas que estão nos vendo aqui, a carta mostra e a tendência, a mostra do tarot psicotrônico, uma saúde bem positiva, bem firme, bem estruturada, tá bom? E para dinheiro, se você busca o seu reconhecimento, é possível que venha, mas assim, ainda está meio esquisito. Então, brilhe, brilhe nos seus relacionamentos para que o seu relacionamento com o dinheiro mude. E aí você consiga atraí-lo e atrair o emprego, atrair a positividade dentro do seu local de trabalho e tudo vai ficar bem. Boa sorte!